Simão Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Sabes que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Simão Pedro, tu me amas? Mestre, conheces tudo. Sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Simão Pedro, tu me amas mais do que estes. Sim mestre, sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Está bem.